Tá calor, tá calor, chegou a nossa estação No Paraíba Magazine, é muito mais verão Com essa energia, muita praia, economia, ofertas e banho de piscina e muito mais aliviar Sair com os amigos, estrear o vestido Sempre está na moda, é muito mais estilo Tá calor, tá calor, chegou a nossa estação No Paraíba Magazine, é muito mais verão